Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz matinha, quebra o vacilado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Mas esse é o Davi Produções Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se é bom, vai sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se é bom, vai sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se é bom, vai sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz matinha, quebra o vacilado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Mas esse é o Davi Produções Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se é bom, vai sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se é bom, vai sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se voar me sentar de novo Vai se aproximar no banheiro do periculoso